O vlog já começa com esses comentários maravilhosos, lindos, 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 vocês são demais, ó, tô aqui dando coraçãozinho em todos, lendo todos, olha a Marcela Santana, Amei, tu não tem noção do quanto amo assistir os seus vídeos, queria morar aí onde você mora, me adota, eu coloquei, vem que eu te adoto, Muito obrigada pelo carinho, gente, e não só pelos comentários carinhosos, mas, que também são carinhosos, né, mas aqueles comentários que muitas vezes vocês me fazem alguma crítica construtiva, mas com carinho, também são carinhosos, então, muito obrigada. Agora sim, bom dia, né, tudo bem com vocês, minha gente? Hoje é o dia de eu ir no centro, então agora de manhã eu só vou dar um rapidez na casa, tá um tempo bem úmido, então eu não abri, porque senão fica entrando muita umidade, mas só vou dar uma organizada mesmo, vou ver se vai abrir um sol pra já colocar uma roupa na máquina e estender antes de eu sair, porque eu pego ônibus aqui cerca de uma e pouquinha. E muitas de vocês têm perguntado, Grace, você não tem habilitação pra dirigir? Não, gente, não tem, a gente já pensou assim, eu e o Xande, né, ia tirar algumas vezes, mas o que acontece? Pelo valor, e também, principalmente, né, não é só pelo valor, porque eu acho que a gente querendo não dar um jeito quando a gente quer, mas é porque não era necessário, sabe, eu sempre mori perto do centro, então tudo que eu tinha pra fazer, eu podia fazer a pé, era muito fácil de fazer. Ultimamente, a gente tem pensado, sim, em eu tirar a habilitação, pra que eu consiga fazer essas coisas assim no centro. Eu sempre tive a intenção, né, sempre botei na minha cabeça que eu queria tirar a habilitação, principalmente antes de ter filho, porque eu acho que depois que a gente é mãe, é bom ter a habilitação, porque se acontece alguma coisa com a criança, algo assim, você não tem que ficar dependendo do pai, né, não tem que ficar dependendo do marido pra vir, pra levar no médico, pra ir levar, fazer uma vacina, esse tipo de coisa. Então, como aqui a gente tem morado um pouco mais longe do centro, e também porque queremos ter filhos em breve, não sei quando ainda, mas em breve, né, então eu tenho pensado em tirar a habilitação. Eu já tô organizando a cozinha pra poder deixar tudo limpo pra ir pro centro, né, então vocês vão aí me fazendo companhia, tá? É isso, gente. Dias, eu tava conversando com o Xande sobre o devocional que ele fez, que era sobre aquela passagem de Mateus, né, que Jesus fala sobre a volta dele, e Mateus 24, se eu não me engano. E naquela passagem fala que o amor vai se esfriar, né, porque muitas, a gente ou lê a passagem, né, e a gente foca no amor vai se esfriar, né. A gente presta atenção, digamos que assim, na primeira parte do versículo, que fala assim, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Iniquidade é a maldade, né, e gente, como nós estamos vivendo isso? Eu não gosto muito de assistir jornal, de assistir noticiário, eu não gosto de assistir. Gente, você vai assistir um noticiário, é só tristeza. E devido a isso, o amor de muitos vai se esfriar. Tanto as pessoas que cometem a maldade, quanto as pessoas que muitas vezes recebem. Porque, como que alguém vai acreditar em algo bom da vida? Alguém que sofreu uma maldade, sabe? Por exemplo, alguém que a filha foi como a menina Vitória lá, né, que muita gente tem falado nesse caso, o caso dela em específico repercutiu de uma maneira enorme, assim, né, até fora do Brasil, mas casos como o da Vitória acontece sempre, gente. A maldade, a iniquidade tá enorme, tá enorme. E é muito triste isso. E eu fico pensando, assim, na família dela, ou na família de outras pessoas que sofreram com isso, só a nossa fé mesmo, né, pra fazer com que a gente passe por momentos assim, sem perder o amor mesmo. impossível, é impossível, essa é a palavra. No dia que eu postei um vídeo falando sobre a minha experiência em não comer carne, recebi diversos comentários falando... Principalmente de pessoas relacionadas à área da saúde, à nutrição, falando, me dando dicas, falando sobre o que acharam do vídeo. E, nossa, mas tem gente que escreveu textos desse tamanho, tudo bem, não tô falando mal, tá? Não foi nada agressivo pra mim, não. Mas eu tava pensando na fé e pensando nisso, porque fé é isso. Meninas, naquilo que elas creram, faz com que elas pensem assim, não, eu vivo isso, e esse é o melhor, eu sei que é o melhor. Então eu tenho que falar pra Grace que ela, que se ela viver isso, vai ser melhor, entende? Mesmo sendo uma dica nutricional, por exemplo. Mas elas têm fé naquilo que elas creem, que é o melhor. E é muitas vezes isso que a gente precisa. Nunca sei onde colocar essas minhas vasilhas. Eu tenho que tirar tudo, colocar ela. Bom, desculpa aí o quase desabafo, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Agora, acabei de botar uma roupinha para bater na máquina e queria mostrar pra vocês isso. Olha o que o mofo faz. Olha o estado do tênis do Xande. Gente, isso aqui é só mofo. Tá um bolor, tá um bolor. Triste. Vou limpar. Mofo eu tiro com vinagre. Então aqui eu não vou tacar água, porque esse tênis é de camurça, que eu tenho medo de estragar. Mas eu vou pegar um pano, vou umedecer ele com um pouquinho de água e vinagre, que ajuda bastante. Ele tira todo o mofo da hora e ele também diminui a possibilidade de voltar, sabe? Vai voltar, né? Porque aqui é muito úmido. Mas diminui, assim. Amanhã passou, foi-se embora. Quase na hora de eu ir pro ponto de ônibus. Eu vou passar meu protetor solar, porque mesmo não tendo um sol direto, né? Mas é importante. E eu tô com umas espinhas no rosto. Isso significa que... Período! O período está chegando! Não vou levar o celular. Quer dizer, não vou levar a câmera, vou levar o celular. O que eu consegui gravar, eu gravo. Mas eu vou passar algumas horas no banco, eu acho. Então... Saindo. Só vamos deixar essa porta bem vedada, pra não ter nenhuma companhia. E vamos lá. Coloquei tênis, uma calça jeans, uma blusinha e um cardigan. Tá bem quentinho hoje, não tá frio, não. Olha que coisa linda esse céu hoje. Primeira tarefa concluída com sucesso. Caixa postal. Uhul! E tem caixinha! Acabei de finalizar as minhas coisas. Tô aqui na pracinha esperando o Xande. Olha esse céu. Olha aqui pra trás. A gente tá fazendo assim. Olha esse céu maravilhoso! Tô com as minhas sacolas aqui, ó. Comprei meus panos de prato, a minha caixinha do correio. Nananã! E vou esperar o Xande bebendo uma água. Consegui até fazer minha sobrancelha. Não sei se vai aparecer, mas eu fiz a minha sobrancelha com a linha e o busto também. No começo doía muito, eu sentia muita dor. Mas agora tá super tranquilo até. Eu acho que conforme a gente vai fazendo, vai acostumando a pele com um pouco da dor. E agora tá bem tranquilo de fazer. E vocês me perguntarem, eu pago 10 reais cada. Então é 10 reais na sobrancelha e 10 reais no busto. Ela limpa tudo ao redor, assim, com a linha e daí a sobrancelha ela faz com a pinça, né? Olha que lindo que eu achei aqui na pracinha. Tá com o carro ao redor. E tá escrito Jesus, o verdadeiro rei. Leão de Judá. Olha que lindo! Amei! E o céu continua incrivelmente lindo. Olha isso! Aquele prédio. Pensa o pessoal, né, que vai morar ali, porque ainda tá em construção. Mas pensa quando morar ali, a visão que vão ter do céu. Ai, meu Deus! Um monte de passarinho! Que lindo! Não sei se vocês viram. Eles pararam tudo lá na árvore. E eu tô aqui esperando o Xande ainda. Já abri uma caixinha que eu não aguentei de curiosidade. Eu já sabia meio que o que que era, né? É uma bermuda que eu e o Xande compramos há um tempão. E chegou agora. Mas eu ainda não abri a outra. Porque a outra eu não sei o que é. Cheguei em casa e vim mostrar pra vocês o que foi que chegou. Esse aqui, ó, foi a comprinha, gente. Eu tinha feito isso aqui há quatro meses atrás. O que eu falo pra vocês? A gente tem que comprar e esquecer, né? Foi essa bermuda aqui, ó, pro Alexandre. A gente comprou pro verão essa bermuda. E bem bonita a bermuda. Super bonita. E tava bem barato. Mas agora ele usa no próximo verão, né? E duas blusinhas que a gente tinha comprado pras nossas irmãs. Também não chegou em tempo, mas a gente dá agora, né? E também aqui veio um óculos e um relógio que eu vou sortear pra vocês junto com as outras coisas que eu já tenho. E vai no vídeo do sorteio. Então, espere, aguarde o vídeo aí, tá? E daí na minha caixa postal tinha uma caixinha que eu fiquei super feliz. Deixa eu te mostrar. É de uma amiga aqui do canal que assiste os nossos vídeos. E ela tem uma fabricação de lingerie. Ó, a peça veio nessa sacolinha. Uma sacolinha super bacana. E só falei pra ela mais ou menos no modelo, né? Faz alguns meses já que eu não tenho usado bojo com enchimento. Sabe aqueles gomos que vêm aqui no bojo? Não tenho. Então, eu peguei todas as lingeries que eu tinha. Os sutiãs, né? Que eu tinha com esse bojo. E eu joguei fora, porque lingerie é um negócio que você não doa pros outros, né? Então, eu joguei fora. E eu só tenho usado sem nenhum tipo de bojo ou com esse bojo aqui. Que é só uma espuminha mesmo. Então, não machuca o seio, né? E olha essa cor. Que linda! E eu amei, porque ele é super grosso aqui na lateral, ó. Eu gosto assim porque dá bastante sustentação. Muito lindo o conjuntinho. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Deixar o Instagram dela aí pra vocês. Vai tá aqui na descrição do vídeo também. Arroba Malu, underline moda íntima. Oi, gente! Dia seguinte. Ontem eu acabei não voltando. Mas agora eu tô aqui com os tecidos. E eu vou costurar hoje. Daí eu só vim contar pra vocês isso. Tô aqui com o tecidinho. Vou cortar agora. Vou costurar. Eu tô assistindo um filme enquanto isso. Coisa boa de trabalhar em casa é isso, né? A gente pode assistir filme enquanto trabalha. Música... Costurei-se feita. Acabei de dar um trato na cozinha. Varrir, passei pano, porque fica com bastante sujeirinha no chão das linhas, restos de tecido. Ó, limpei a pia. E por aqui eu já vou finalizar o vídeo. Eu gravei pra vocês hoje, né? Um vídeo pro canal de ateliê. E também terminei uma encomenda que eu tinha. O vídeo já tá no canal quando você estiver assistindo esse vídeo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira aprender a fazer, tá bom? E esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi bastante bate-papo, tá? Me desculpe. Da próxima vez eu falo menos. Um grande beijo. Deus te abençoe. Tchau! Tchau!